Música Próxima estação, Next Stop, Presidente Altino, transferência para a linha 9 Esmeralda, transferência para a linha 9 Amaral, desembarque pelo lado esquerdo do trem, exit the left, passagio, para adivisar a circulação de todos, Fique atento ao fluxo de pessoas na estação, colabora, pay attention to the flow of people at the station, thanks.